A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, mais um momento de estudo do livro Paulo Estevam. Nós estamos na página 389. E a gente percebe que todas essas situações que vem narrando, que aconteceram dois mil anos atrás, elas acontecem hoje, elas acontecem no dia a dia, elas acontecem na nossa intimidade. Então, todo estudo é para que a gente traga esses fatos para o nosso dia a dia, para que a gente tenha opções de escolher outros caminhos, com esse aprendizado. Porque isso mostra que há dois mil anos nós estamos tomando as mesmas atitudes, pelos mesmos motivos, e as coisas não mudam. Então, nós precisamos fazer ações que mudem. Nós precisamos agir, que nem o Paulo. Nós precisamos ter essa motivação de trabalhar no bem, de realmente fazer alguma coisa significativa. Então, nesse momento aqui, que está acontecendo, que a cidade, os comerciantes espalharam que o Paulo, na verdade, estava querendo acabar com a Diana, que era uma deusa bastante respeitada lá, dentro do povo. E o pessoal do comércio, que fazia lá as estatuetes e tudo mais, queria que o Paulo parasse de falar desse Deus de misericórdia, porque, na verdade, eles tinham tantos deuses lá para ganhar dinheiro. Então, na página 389, fala que só muito tarde, o escrivão da cidade conseguiu falar ao povo, concitando-o a levar a causa a juízo, abandonando o louco propósito de fazer justiça pelas próprias mãos. Então, nós estamos vendo que sempre tem a opção de fazer justiça com as próprias mãos, mas também sempre tem a opção de nós fazermos justiça de uma outra maneira. E essa outra maneira é que a gente só vai conseguir se a gente compreender as leis de Deus e se a gente conseguir compreender o mundo espiritual. Porque a gente precisa ter esse olhar do Espírito para que a gente confie em uma situação. A Assembleia dispersou-se pouco antes da meia-noite, mas só atendeu a autoridade depois de Virgaio, Aristarco e o casal de Tecelões trancafiados na enxovia. No dia seguinte, o generoso apóstolo dos gentios foi, em companhia de João, observar os destroços da tenda de Áquila, tudo em frangalhos na via pública. Paulo refletiu com imensa mágoa nos amigos presos e falou ao filho de Zebedeu, com os olhos mareados de lágrimas, Como tudo isso me deixa triste! A Átila e Prisca têm sido meus companheiros de luta desde as primeiras horas da minha conversão a Jesus. Por eles, devia eu sofrer tudo, pelo muito amor que lhes devo. Assim, não julgo razoável que sofram por minha causa. Nesse momento aqui, que sirva de ensinamento para nós, é a gratidão. O Paulo sabe ser grato. Ele sabe agradecer as pessoas que ajudaram a ele e pessoas que estão sofrendo por ele erradamente. Então, que a gente aprenda a não causar sofrimento nas pessoas que em algum momento nos ajudaram. que a gente tenha gratidão pelas pessoas. Porque quem nunca recebeu ajudas diretas ou indiretas, e às vezes é comum no meio profissional, de nós, quando arrumamos um emprego, nós deixarmos de ser gratos por aquelas pessoas que nos escolheram, pelas pessoas que nos conduzem dentro de uma empresa, em uma área profissional. E muitas vezes nós apenas ficamos ligados à questão do salário. Mas que sejamos gratos às pessoas que estão à nossa volta. Às pessoas que facilitam ou que dão continuidade à nossa tarefa. Isso é uma coisa, assim, realmente muito importante. E aí, eles falam, né, Respondeu João, a causa é do Cristo. O ex-rabino pareceu conformar-se com a observação e falou, Sim, o Mestre nos consolará. Porque Jesus está sempre nos consolando. Isso ele sabe sobre isso. E depois ele ainda falou, Estamos em lutas incessantes na Ásia há mais de 20 anos. Agora preciso retirar-me de Jônia, sem demora. Os golpes vieram de todos os lados. Pelo bem que desejamos, fazem-nos todo o mal que podem. Ai de nós, se não trouxéssemos as marcas do Cristo. O pregador valoroso, tão desassombrado e resistente, chorava. João percebeu, contemplou-lhe os cabelos prematuramente encarnecidos E procurou desviar o assunto. Não te vais por enquanto, disse Solisto. Ainda és necessário aqui. E o Paulo fala, impossível. A revolução dos artífices continuaria. Todos os irmãos pagariam caro a minha companhia. E aí, o filho de Zebedeu fala, Mas não pretendes escrever o Evangelho, Consoante as recordações de Maria? E ele diz, é verdade. Entretanto, é forçoso partir, caso não mais volte. Enviarei um companheiro para colher as devidas anotações. E aí, o Paulo, ele vai escrever com as orientações de Maria. Maria vai narrar para ele, tudo o que ela vivenciou ali com Jesus. Então, isso é um grande feito que o Paulo fala para todos nós. Paulo ficou, olhou para o companheiro com tranquilidade e falou, Talvez estejas enganado. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, Embora com o sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, Até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, Chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, Tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, Regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, O judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia, A tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, Porque muitos séculos de serviço, Não daria para pagar quanto devo ao cristianismo. Então, o tempo todo aqui, Que é longo esse diálogo, É o Paulo fazendo essa análise de toda a vida dele. De tudo que ele fez. Como ele mesmo disse, Errei criminosamente. Então, a importância da autoanálise, Da identificação. Mas veja, ele não ficou paralisado na culpa. Ele quer mudar. Ele fez um programa de evolução espiritual individual. E ele continua. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades. Visitei centenas de aldeias, Mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, Pelo apedrejamento, Pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, Já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação, Tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior, Em perfeita comunhão de seu amor. Essas palavras eram ditas em tom de humildade, Tão sincera, Que o filho de Zebedeu não conseguia esconder sua admiração. E diz, ele convicto, És feliz, Paulo, Porque entendeste o programa de Jesus a teu respeito. Essa afirmativa que ele faz é muito interessante. Será que nós entendemos qual é o nosso programa? E dentro desse programa, Nós temos a felicidade? Nós somos felizes por nós já sabermos Tanta coisa que a gente já sabe, Do evangelho, Dos ensinamentos de Jesus, Do mecanismo, Dos meios, Que se aplicarmos, São meios seguros para nos dar felicidade? Será que a gente tem convicção disso? Do conhecimento? Será que a gente tem Ideia do quanto nós já conseguimos Colocar em prática? O que que falta colocar na prática? O que que falta para a nossa evolução? Então, eu acho que isso é um grande ensinamento Nesse momento aqui de reflexão. E ele diz, olha, Não te dou a recordação dos martírios sofridos, Porque o mestre foi compelido A retirar-se do mundo Pelos tormentos da cruz. Regozijemos-nos Com as prisões e sofrimentos. Se o Cristo partiu sangrando Em feridas tão dolorosas, Não temos o direito De acompanhá-lo sem cicatrizes. Paulo prestou enorme atenção A essas palavras consoladoras E falou, É verdade. E aí, O irmão de Zebedeu fala, Além do mais, Devemos contar com calvários numerosos. Se o cordeiro imaculado Padeceu na cruz da ignomínia, De quantas cruzes necessitaremos Para atingir a redenção? Jesus veio ao mundo Por imensa misericórdia. Acenou-nos brandamente, Convocando-nos a uma vida melhor. Agora, meu amigo, Como os antepassados de Israel, Que saíram do cativeiro do Egito, À custa de sacrifícios extremos, Precisamos fugir Da escravidão dos pecados, Violentando-nos a nós mesmos, Disciplinando o Espírito, Afim de nos juntarmos ao Mestre, Correspondendo a sua imensa bondade. Paulo nemeou a cabeça pensativa E falou, Desde que o Senhor se dignou Convocar-me ao serviço do Evangelho, Não tenho meditado em outra coisa. Então, nós estamos vendo aqui O Paulo com essa mente Muito conectada a Jesus. Com a mente em meditação. E esse é um ensinamento para nós, né? Quantas vezes, né? Você, eu, né? Nós, Mas quantas vezes você para para meditar? Às vezes ficamos agindo Sem ter a menor noção Do que nós estamos fazendo. Às vezes fazendo apenas por fazer. O Emmanuel continua Que nesse ritmo cordial Conversaram muito tempo Até que Paulo concluiu Mais confortado. O que de tudo concluo É que minha tarefa no Oriente Está afinda. O espírito de serviço Exige que me vá além. Tenho a esperança De pregar o Evangelho Do reino em Roma, Na Espanha, E entre os povos menos conhecidos. E aqui é um outro ensinamento Até para a gente ver Com quem nós estamos falando Sobre o Evangelho. Como é que estão as atividades Da nossa casa espírita. Quem são as pessoas? Onde que nós estamos Inseridos na tarefa da divulgação? Até para nós mesmos, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa, Prega uma coisa e faz outra Completamente diferente. Mas que a gente tem essa convicção Do Paulo De falar, De exemplificar a cada instante. E o Emmanuel diz Que seu olhar estava cheio De visões gloriosas E o João murmurou para ele Deus abençoará os teus caminhos. O Emmanuel disse Que ele demorou-se a ir de Éfeso Movimentando os melhores empenhos A favor dos prisioneiros. Conseguida a liberdade dos detentos Resolveu deixar a Jônia Dentro do menor prazo possível. Estava, porém, Profundamente abatido. Dir-se-ia que as últimas lutas Haviam cooperado No desmanteio de suas melhores energias. Acompanhado de alguns amigos Dirigiu-se para Troade Onde se demorou alguns dias Edificando os irmãos na fé. A fadiga, entretanto, Acentuava-se cada vez mais. As preocupações Enervaram-no. Experimentava no íntimo Profunda desolação Que a insônia agravava dia a dia. Paulo, que nunca esquecer A ternura dos irmãos de Filipos Deliberou, então, Procurar ali um abrigo Ansioso de repousar Alguns momentos. Então nós estamos vendo também Que a vida de Paulo Foi de muita luta. Ele ficava triste, ele chorava, Mas ele nunca se desesperava. Ele usava todos os mecanismos Para embasar a sua fé. Fé no futuro. Ele não o desanimava. E olha que ele teve motivos para isso. E o Emmanuel diz Que o Paulo foi acolhido Com inequívocas provas De carinho e consideração. As crianças da instituição Desdobraram-se Em demonstrações De afetuosa ternura. Outra agradável surpresa Ali o esperava. Lucas Encontrava-se Acidentalmente na cidade E foi abraçá-lo. Esse momento Reanimou-lhe o ânimo abatido. Avistando-se com um amigo O médico alarmou-se. Paulo pareceu-lhe Extremamente debilitado. Triste. Não obstante A fé inabalável Que lhe nutria o coração E transbordava dos lábios. Explicou que estivera doente. Que muito sofrera Nas últimas pregações de Éfeso. Que estava sozinho em Filipos. Depois do regresso De alguns amigos Que o haviam acompanhado. Que os colaboradores Mais fiéis Haviam partido Para Corinto Onde o aguardavam. Então nós estamos vendo A importância da amizade. O Lucas ali Confortando o amigo Cuidando do amigo Porque todos nós Precisamos ter Esse cuidado De amigo mesmo Uns com os outros. E muito surpreendido Lucas tudo ouviu Silencioso E perguntou Quando partirás? E ele diz Peretendo ficar duas semanas. E aí ele diz Aliás, meu caro Lucas Julgo ser esta A última vez Que descanso em Filipos E o Lucas pergunta Por quê? Não há motivos Para pressentimentos Tão tristes? Paulo notou A preocupação do amigo E apressou-se A desfazer-lhe As primeiras impressões. Suponho que Terei de partir Para o ocidente. E o Lucas Fala muito bem Vou ultimar Os assuntos Que aqui me trouxeram E irei contigo A Corinto. E a gente está vendo Sempre uma parceria De verdade, né? Tipo, olha Estou junto E vou contigo. O apóstolo Alegrou-se Rejubilava-se Com a presença De um companheiro Dos mais dedicados. Lucas também Estava satisfeito Com a possibilidade De assisti-lo Na viagem. Com grande esforço Procurava dissimular A penosa impressão Que a saúde do apóstolo Lhe causara. Magríssimo Rosto pálido Olhos encovados O ex-rabino Dava a impressão De profunda Miséria orgânica O médico No entanto Fez o possível Por ocultar Suas dolorosas Conjituras Como de hábito Paulo de Tarso Durante a viagem Até Corinto Falou do projeto De chegar a Roma Para levar A capital Do império A mensagem Do amor Do Cristo Jesus A companhia De Lucas A mudança Das paisagens Revigoravam-lhe As forças físicas O próprio médico Estava surpreendido Com a reação Natural Daquele homem De vontade Poderosa Gente Esta aqui É uma característica Do Paulo Uma vontade Poderosa Potência da alma Que Leão Deni Também explica Então A gente tem que trazer Isso para o nosso Dia a dia Qual é a sua vontade Você tem uma vontade Poderosa Você tem vontade De que Você tem vontade De mudar o mundo Você tem vontade De imprimir Nas pessoas Uma mudança Você tem vontade De criar Mecanismos Para que todos Tenham oportunidade De crescer Espiritualmente Então nós precisamos É disso Dessa vontade Porque na hora Que a vontade Ela se estabelece Em nós Nós somos capazes De fazer coisas Incríveis Eu digo isso Porque lá no abrigo Onde eu administro É o que nos move É a vontade E a gente E a gente percebe Que quando uma vontade Poderosa Se estabelece Dentro de um roteiro Seguro que é a doutrina espírita Olha Nós Damos passos Incríveis Nós temos Experiências Espirituais Incríveis De bem estar Incrível Então nós Precisamos Porque essa vontade Poderosa Veja Que isso aqui É o remédio É a cura Para o abatimento De Paulo Porque ele também Fica triste Mas essa vontade Poderosa Que move ele E é nisso Que a gente Tem que se apegar E desenvolver Essa potência Em nós E o Emmanuel Diz que pelo caminho Por intermédio Das pregações Ocasionais De um longo itinerário Juntaram-se-lhes Alguns companheiros Mais devotados Novamente Em Corinto O ex-rabino Ratificou As suas epístolas Reorganizou Amorosamente Os quadros De serviços Da igreja E No círculo Dos mais íntimos Não falava De outra coisa Senão Do grandioso Projeto De visitar Roma No intuito De auxiliar Os cristãos Já existentes Na cidade Dos Césares A estabelecer Instituições Semelhantes Às de Jerusalém De Antioquia De Corinto E outros pontos Mais importantes Do Oriente Então Ele não queria Só falar Ele queria Que as pessoas Abrissem Esses centros De estudos Porque essas igrejas Significavam isso Era um centro De estudo Do evangelho Na prática E ele queria E ele queria Era isso Ajudar Essa grande Divulgação Ele não Deixava Ele não Encarcerava O evangelho Só pra ele Na casa dele Do pessoal dele Ele divulgava Onde quer Que ele estivesse Então nesse Meio tempo Readquiriu As energias Latentes Do organismo Debilitado Desdobrava-se No plano Coordenando Ideias E mais ideias Do programa Colimado Na imperial Metrópole Aventou Numerosas Providências Pensou Em preparar Sua chegada Fazendo-a Preceder De carta Na qual Recapitulasse A doutrina Consoladora Do evangelho E nomeasse Com saudações Afetuosas Todos os irmãos Do seu conhecimento No ambiente romano Átila e Prisca Tinham voltado De Éfeso Para a capital Do império No intuito De recomeçar A vida Seriam auxiliares Diretos Para esse fim Paulo Empregou Alguns dias Na redação Do célebre documento Concluindo Com uma Carga De saudações Particulares E extensas Foi aí Que se verificou Um episódio Escassamente Conhecido Pelos seguidores Do evangelho Considerando Que todos os irmãos E pregadores Eram criaturas Excessivamente Ocupadas Nos mais variados Mistérios E que Paulo Custaria A encontrar Portador Para a missiva Famosa A irmã De nome Febe Grande cooperadora Do apóstolo Dos gentios No porto De Sencréia Comunicou-lhe Que teria De ir a Roma Em visita A parentes E se oferecia De bom grado A levar O documento Destinado A iluminar A cristandade Postera Então nós estamos Vendo aqui Que todo mundo Ajuda Paulo sozinho Não faria nada Também Quantas pessoas Ajudam ele E isso é um ensinamento Para nós Primeiro Para a gente Ficar atento Às ajudas E aceitar A ajuda E também Principalmente Nós nos oferecermos Para ajudar Nós estarmos Disponíveis Para ajudar Nós precisamos Fazer um movimento De ajuda De utilidade E aí Paulo exultou De contentamento Aliás Extensivo A toda Confraria A carta Foi terminada Com o nome Entusiasmo E de júbilo Tão logo Partiu Emissária Heroica O ex-rabino Reuniu A pequena Comunidade Dos discípulos Diletos Para assentar As bases Definitivas Da grande Expulsão Então nós Estamos vendo Aí Que o Paulo Era sempre Ele sempre Planejava Todas as suas Ações Então que fica Aí esse Ensinamento Para nós De planejamento E de nos Colocarmos Para ajudar E aceitarmos E percebermos A ajuda De todos Muita paz Você ouviu Na rádio Rio de Janeiro Ensinamentos De Paulo de Tarso Com Berenice Lima Muita paz Para nós